Música Relativamente ao segundo trimestre de 2017, as empresas que compõem o índice S&P 500 custaram vendas ligeiramente acima do que era esperado pelos analistas e um crescimento de cerca de 5% em termos homólogos. Por sua vez, os resultados saíram 4,4% acima do que era esperado pelos analistas e subiram cerca de 10% em termos homólogos. Para 2017, estima-se que os resultados por ação deste índice cresçam cerca de 10,2%. Em termos de múltiplos, o índice S&P 500 transaciona com o Price Earnings estimado para 2017 de 18,8 vezes. Em relação a 2018, este índice transaciona com o Price Earnings estimado de 16,9 vezes, o que implica um crescimento dos resultados por ação de 11,2%. Em termos setoriais, temos de destacar pela positiva os setores tecnológico e de cuidados de saúde, que tiveram resultados 6,5% acima do que era esperado pelos analistas. Em termos de crescimento, face ao ano transato, temos de destacar os setores energético e tecnológico, que registaram subidas na ordem dos 218% e dos 16%, respectivamente, face a 2016. Na Europa, as empresas que acompanham o índice Stock 600 tiveram resultados 7,5% acima do que era estimado pelos analistas, tendo registrado uma subida de cerca de 31% face ao mesmo período de 2016. Nas vendas, estas subiram cerca de 7% em termos homólogos, ficando ligeiramente acima do que era esperado pelos analistas. Estima-se que em 2016, os resultados por ação deste índice cresçam cerca de 9,2%. Nos múltiplos, o índice Stock 600 transaciona com o Price Earnings, estimado para 2017, de 15,7x e para 2018, de 14,4x, ambos valores abaixo da sua mediana histórica. Em termos setoriais, temos de destacar os setores financeiros e de serviços de consumo, que viram os seus resultados ficarem 20% e 15%, respectivamente, acima do que era esperado pelos analistas. Face ao mesmo período de 2016, os setores que viram o maior aumento de resultados foram o novo, tal como nos Estados Unidos o energético e o de serviços de consumo, que cresceram cerca de 104% e 38%, respectivamente, em termos homólogos. Concluindo, este trimestre ficou marcado pelos bons resultados, ou melhor, pelos resultados de dispositivos e acima do esperado das empresas, tanto europeias como norte-americanas. Na Europa, as previsões dos resultados por ação para os próximos trimestres continuam a mostrar uma subida dos mesmos, refletindo a expectativa do bom momento da economia europeia. Na base deste otimismo, está a manutenção, por um lado, das taxas de juros e, por outro, a diminuição do risco político. A estes fatores junta-se também a manutenção do preço do petróleo em níveis igualmente baixos. Por sua vez, nos Estados Unidos, os analistas esperam um crescimento dos resultados por ação acima dos 10%, tanto em 2017 como em 2018. Contudo, estas estimativas podem ser revistas em baixa, caso a administração norte-americana, liderada pelo presidente Donald Trump, não consiga implementar os esperados planos de corte de impostos e de investimento em infraestruturas. Ou seja, as avaliações de ambos os mercados, em particular nos Estados Unidos, encontram-se historicamente elevadas, mas, para já, suportadas pelos bons resultados empresariais.